E aí galera, eu sou o Guilherme, faço parte do Sneakers BR e toda semana a gente está aqui na loja online da Adidas mostrando alguns dos últimos lançamentos que acabaram de chegar por aqui. São sempre vídeos curtinhos contando um pouco da história desses tênis e também contando algumas curiosidades a respeito deles. O sneaker dessa semana é o Adidas Street Ball e eu separei três curiosidades para contar para vocês sobre ele. Street Ball foi um termo que nasceu para nomear o basquete jogado nas ruas, que começou como algo um pouco mais amador, mas que hoje conta até com algumas ligas profissionais também. Esse nome surgiu ali dentro da Adidas no comecinho da década de 1990 e ele batizou um dos primeiros modelos criados exclusivamente para esse uso fora das quadras fechadas de basquete. Após ficar alguns anos esquecido ali nos arquivos da Adidas, o Adidas Street Ball foi resgatado alguns anos atrás pelo estilista Jeremy Scott. Após esse nascimento lá na década de 1990, o Adidas Street Ball ganhou agora em 2019 mais uma versão completamente remodelada. A sola e o cabedal é bem diferente dos Street Balls que a gente via lá na época, agora com um visual um pouco mais agressivo. Lembra um pouquinho algumas linhas que a gente encontra até na família Yves. Mas agora esse Street Ball aqui, ele foi criado para as ruas, então ele faz parte da linha Adidas Originals e não é indicado para a prática do esporte. Tem versões tanto bem coloridas como essa aqui, tem uma outra com a base branca que a entressola também tem muitas cores e outras um pouquinho mais sóbrias, um pouco mais simples como essa com o cabedal de couro branco, algumas partes de notebook preto, os detalhezinhos degradê e outros na cor laranja. Nessa versão aqui, na preta, um pouco mais colorida, as três listras bem tradicionais da Adidas ficam meio escondidas por trás de tipo um nylon hipstop, enquanto aqui elas aparecem costuradas sobre um painel de mesh. Nas entressolas, aqui nessa parte lateral, a intermediária do solado, tanto dessas versões que estão aqui quanto nas outras que vão ser lançadas do Street Ball, tem a tecnologia Light Strike. A tecnologia Light Strike, ela vem sendo utilizada principalmente no basquete, ela promete baixo peso e alta responsividade. Então, apesar dessa atualização do Street Ball ser indicada para uso nas ruas, para um uso casual, ele conta com tecnologias das mais avançadas da Adidas, que também tem sido utilizadas pelos jogadores da NBA. Para você matar mais algumas dúvidas, como por exemplo, como ele fica nos pés, a gente separou algumas imagens on-fit para você. Tchau, tchau. Então esse foi o sneaker dessa semana, a nova versão do Adidas Street Ball, completamente renovado, com um visual bem diferente e para uso no dia a dia. Aqui embaixo você vai encontrar uma galeria de imagens e também um link facinho para compra. Então é isso, não esquece que na semana que vem o SneakersBR está de volta aqui na loja online da Adidas. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E é isso, até a próxima, tchau.